Mais um vídeo aqui na CES 2016 e como vocês sabem, hoje eu estou aqui usando a GoPro no Gimbal e isso é uma coisa que vocês perguntaram bastante, o Nanete fez vários vídeos aqui na GoPro no Gimbal e esse é um equipamento, um sistema de estabilização que deixa o vídeo muito estável e esse é o tema desse vídeo que a gente vai falar aqui agora, porque por exemplo, eu posso, ó eu estou correndo agora aqui com ele e tudo fica muito estável, então tem um sistema que a gente gosta de usar que é de uma empresa chamada Feio Tech e aqui a gente achou um stand deles, olha só, estou aqui no stand deles agora e eu vou falar mais um pouquinho sobre esse Gimbal, que vira e mexe o pessoal pergunta para a gente e olha só, muito bacana a gente encontrar a empresa que fabrica um equipamento que a gente usa e que a gente não conhecia então aqui eu vou mostrar para vocês agora a linha atual de modelos deles, né? Esse daqui é o G4, é o modelo atual para a GoPro, é um modelo muito mais atual do que o que eu estou usando aqui você pode ligar ele aqui embaixo, ó, vou ligar ele aqui só segurar o botão aqui e ele está ligado, e ele é muito mais rápido, ele é 360, a câmera aponta mais rapidamente ele tem um joystick aqui que eu posso girar e escolher para onde a câmera vai olha só tem os outros modos que, por exemplo, o follow e os motores, eles estão muito melhores, então a sensação é que vai mais rápido e está muito melhor não tem os fios ao redor, porque esse modelo que eu estou usando aqui, ele é um pouquinho mais devagar eu tenho que apontar para um lado e eu espero ele ir, como vocês viram agora, né? mas esse daqui não, esse aqui faz o movimento mais rápido e é realmente um upgrade bem impressionante eles têm um modelo também para DSLR, olha só que incrível isso daqui mesmo sistema de estabilização para uma câmera DSLR então, ó, eu vou mexer aqui no joystick, uma câmera DSLR super estável eu posso andar com ela aqui, ó e como vocês estão vendo, não treme nada, né? porque o sistema estabiliza a câmera toda e eu posso ir ou ajustando aqui pelo joystick ou mexendo de acordo com os módulos é claro que esse modelo aqui é um pouquinho mais pesado, né? e é um pouquinho mais caro também mas para quem faz vídeos profissionais, ele é compatível com a série A7 da Sony e também com a GH4, além de outras câmeras aí específicas, não são todas e o mais popular aqui hoje, né? o produto que está ficando mais popular é esse daqui que é para iPhone então você coloca o seu iPhone ou qualquer outro smartphone, né? então vai uma série de smartphones aí compatíveis até o iPhone 6S, ou 6S Plus tem um tamanho bacana aqui e como vocês podem ver, ó, funciona muito bem estabiliza bastante o vídeo, ó, olha só e eu posso mexer aqui também no joystick então é muito interessante posso ir para os lados aqui tem vários modos, né? can you show me the other mod? the other... ok, there you go então tem vários modos que a gente trava os movimentos dele para você ter uma filmagem muito estável e esses vídeos que a gente está fazendo aqui no Loop Infinito já são uma demonstração de como essa tecnologia aqui que a Feiyu Tech tem é interessante eu vou desligar esse daqui aqui e tem só mais uma curiosidade que eu quero mostrar aqui para vocês que são os gimbals que eles têm para drones, né? a gente tem aqui alguns gimbals esse modo aqui, na verdade, ele pode ser acoplado em várias coisas não só num drone, mas também num action cam esse aqui é para a nova GoPro, a pequenininha e ali eles têm outras linhas aqui que vai de praticamente todos os tipos de equipamentos, né? eu achava aqui que eles faziam só esses para GoPro mas tem vários outros esse aqui você pode colocar no seu corpo você coloca no corpo aqui, sai correndo e filma super estável e o mais legal é que eles conseguiram eles são o primeiro gimbal que está sendo vendido na Apple Store então lá na Apple Store se você entrar numa Apple Store você já encontra esse gimbal que é o modelo que eu mostrei ali, né? o modelo mais atual eu vou deixar o link dos produtos deles aqui na descrição e eles são tão legais que eles vão ser uma nova versão para a gente usar e mostrar aqui no Loop Infinito então a gente está fazendo uma parceria com eles e nós devemos ter aí novas tecnologias de estabilização para as filmagens do Loop Infinito bom, é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo aqui na FeioTec aqui da CIS 2016 espero que vocês tenham gostado mais informações aqui na descrição do vídeo fico por aqui e fiquem ligados para mais novidades aqui da CIS até a próxima 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma